Chegou o dia dos apaixonados, o dia dos pombinhos, o dia dos namorados E para comemorar essa data tão amada por uns e odiada por outros Eu vou falar sobre os casais reais do elenco de Chaves Tu me amas, Julio? Com toda a minha alma, Romita Então se prepare para comprar um humilde obsequio para o amor da sua vida E se possível, coloque lá na conta da escola e vem com a gente Começando por aquela pergunta clássica Qual foi a sua reação quando descobriu que Chaves e Dona Florinda eram casados na vida real? Pois eu não sabia, francamente eu só agora soube Chespirito e Florinda Mesa se conheceram em meados de 72 No antigo Canal 8, quando a futura intérprete da mamãe do Kiko Atuava em um programa chamado La Media Naranja Ou em português, A Metade da Laranja Algo bem apropriado, eu diria O Roberto viu ela atuando, gostou, a convidou para atuar em seus programas Ela aceitou, começou aquela coisa toda, Chespirito já de papinho, de olho nela, só que E como a própria Florinda disse, como Chespirito já tinha traído sua esposa várias e várias vezes com outras mulheres Ela temia ser só mais uma e também prezava pelo seu emprego Até que o elenco resolve viajar para o Chile Em outubro de 77, Chaves, Chapolin e toda a turma desembarcaram em Santiago para levarem adiante apresentações em estádios e aparições em programas de TV E quem viveu isso lá na época, viu essas apresentações e tal, sequer imaginava todo o trelelê que rolava nos bastidores Certo dia, depois de uma jornada cansativa de trabalho, todo mundo se reuniu no hotel Eles foram para o bar, tomaram uns drinks, coisa e tal, e depois se recolheram em seus aposentos Menos Florinda e Chespirito Os dois foram dançar e finalmente se beijaram De volta ao México, o Chespirito toma uma atitude que há um certo tempo ameaçava se concretizar O seu divórcio de Graciela Fernandes Pierre, com quem era casado desde 1956 Bom, divórcio né, com muitas aspas, porque na verdade ele só saiu da casa que morava com a Graciela e os seus filhos e foi morar com a Florinda Tanto é que no papel, Roberto e Graciela ficaram casados até 2004 Tem noção disso? Quase 30 anos depois dele se mandar, os dois ainda estavam legalmente casados E foi por conta disso que em novembro daquele ano, o Roberto e a Florinda oficializaram sua união Numa cerimônia reservada para familiares e amigos muito íntimos E vamos manter tudo em família, porque o filho do Roberto também apareceu em Chaves, lembra dele aqui? Eu não sei o que ele tem, o que pode estar acontecendo com o pobre Chaves? Ele foi casado com Chantal Anderê e ela talvez você conheça Nascida em 1972, ela é filha de um grande nome das artes mexicanas, a também atriz Jaqueline Anderê No início dos anos 90, como tinha uma certa facilidade para entrar no meio artístico, até tentou uma carreira musical Mas não deu muito certo Digamos assim que ela levava mais jeito para a atuação Músculo puro, músculo, músculo, músculo puro E em 94, ela viveu aquela que provavelmente é a maior personagem de sua carreira A malvada Angélica de Marimar, lembra? Anda Marimar, a pulseira é sua se tirá-la com os dentes da lama E em 94, viveu Stephanie, a irmã de Carlos Daniel em A Usurpadora Sabe muito bem o que faz, Montana, mas eu também sei que vai ser muito duro para você O que quer dizer com isso? O casamento de Chantal e Roberto Gomes Fernandes, o filho do Chespirito, foi em 2001 e contou com a repercussão até mesmo da imprensa brasileira Para a revista SBT, sobre a responsabilidade de ser simplesmente a nora do Chaves Ela falou E não é para menos, porque o Roberto também era amigo do pai dela O escritor José Maria Fernandes Ursaim Eu acho que é assim que fala, não tenho certeza De qualquer forma, o Chespirito conhecia a Chantal desde pequenininha Inclusive, em seu livro de poemas, o Chespirito dedicou uma poesia ao amigo E ele fez uma bela caricatura E o casamento deles, infelizmente, durou pouco Pois se divorciaram em 2006 É, poucos se mantêm por tanto tempo quanto Maria Antonieta de Las Neves e o maridão É claro que estou falando de Gabriel Fernandes E hoje eu vou logo dizendo que a história deles é linda Mas antes, palavra-chave na tela E dessa vez eu vou deixar o negócio bem aberto Se você namora, é casado ou casada Ou até mesmo solteiro ou solteira Mas já teve uma grande paixão, uma história, alguma coisa bem legal que você vivenciou Comenta aí, quero saber como você conheceu seu marido, sua esposa, seu namorado, namorada Conta aí sua história de amor Porque, pô, é um dia bonito Quero ver belos relatos por aí Agora, se você não tem uma boa história Se você está aí falando Eu odeio o dia dos namorados Acho uma bobagem É uma data que pra mim não serve de nada Tô solteiro, tô solteira Não quero nem saber de nada disso Então compartilha o seguinte Manda aí Se você já teve uma paixão platônica Uma pessoa que você amava Pode ser alguém de Chaves Pode, acho um pouco difícil Talvez Mas pode ser, não tem problema Imagina receber um comentário de alguém que tinha uma paixão no seu madruga Eu ia ficar muito feliz Mas pode ser qualquer outra pessoa Paixão platônica Alguém da TV, do jornal, jogador de futebol Tanto faz Comenta aí também Comenta aí que eu vou ler tudo E aposto que vou dar umas boas risadas Eu só dou risada quando vejo coisas engraçadas E o Gabriel Fernandes, pra quem não conhece Foi esse figurante da escolinha E parte por aqui E parte por aqui Também foi esse hóspede do hotel do Chompiras e Sul E a sua turma Está quebrado ou o quê? O elevador não Eu é que estou Mas como assim? Ah, e pra fechar com chave de ouro É dele essa voz inconfundível Este é o programa de maior auditório de la televisión de habla hispana Chespirito Definitivamente um locutor de primeiro escalão Um verdadeiro conistra Não à toa foi por conta desse vozerão Por conta desse trabalho Que ele conquistou o amor da sua vida No início da década de 1970 Os dois foram convidados Para emprestarem as suas vozes Para um comercial da boneca Elizabeth No dia da gravação A mãe da Maria Antonieta Foi até o estúdio E chegou lá Achou o Gabriel um cara legal Apresentável Bonitão Falou Ô, você não quer jantar lá em casa? Não? Conhecer melhor a minha filha? É claro que ele ficou interessado na Maria Que era muito bonita Jovenzinha Talentosa Mas tinha algumas coisas Que ela precisava conversar com os seus pais O Gabriel, além de já ter sido casado Também tinha uma filha pequena Recontra a bucha E aí a Maria conversou com seus pais E eles orientaram Ó, você tá gostando dele? É legal? Bacana? Gente boa? Vê futuro na relação? Beleza, só pede pra ele se divorciar antes, né? Senão vai ficar um negócio meio estranho Pois foi isso que aconteceu Ele se divorciou E os dois ficaram juntos E essa paixão foi tão arrebatadora Que entre o namoro começar E o casamento Foram apenas seis meses Dá pra acreditar? Em julho de 71 Os pombinhos oficializaram sua união Numa cerimônia ocorrida No apartamento dos pais de Maria Antonieta Estiveram presentes ali os atores de Chaves Entre eles Ramon Valdez Que lhe serviu de testemunha E esse casamento foi apenas no civil No religioso não pôde ocorrer Porque, como eu já disse O Gabriel era divorciado Até que em 73 Infelizmente a Maria Luisa A primeira esposa do locutor Faleceu por conta de um acidente Então, por ser viúvo Ele pôde se casar no religioso E a cerimônia aconteceu também em 73 E a filha do Gabriel A Verônica Passou a ser criada pela Maria Antonieta E as duas não se separam Tanto é que desde que conheceu a Maria A Verônica só a chama de mãe Ainda em 73 Nasce o único filho do casal Gabriel Fernandes Batizado com o nome do pai O lindo casamento dos dois Durou até 2019 Quando Gabriel faleceu Vítima dos problemas de saúde Que enfrentava já alguns anos E o casal Raul Padilha E Lili Inclan Também foram daqueles Juntos na saúde e na pobreza Na... Saúde e na pobreza? Não Na saúde e na doença Na pobreza e na riqueza Tô trocando as coisas Igual o Chapolin Casados no papel desde 1944 Raul e Lili Que se chamava Aurélia Eram nomes de respeito Do cenário artístico mexicano E ele você já sabe muito bem quem é Me chamo Jaiminho E ela você pode até não saber Mas ela atuou em um episódio de 87 Do Xaveco Se trata de mim, Mari O casamento dos dois Durou até 1994 Quando Raul Padilha Infelizmente Foi vítima de um infarto Por outro lado Ela continuou atuando E até fez dupla Com a Chiquinha Em Aqui está a latilindrina Caramba Eu já falei de tanta gente Mostrei foto Que você provavelmente nunca viu Uns nomes e datas Que quase ninguém sabe Eu acho que nessa altura Do campeonato A gente já merece O seu like E sua inscrição no vídeo E ativação do sininho Aí né Porque senão É sacanagem Olha até onde a gente vai Pra fazer vídeos Tão detalhados Bonitos E bem bonitos Tão respeitosos Com essa galera Que a gente tanto ama E ó Se você gosta bastante do canal E quer dar uma força pra gente Considere se tornar Membro por aqui É baratinho Tem acesso A várias coisas bem legais Ou então Você pode fazer parte Do nosso Apoia-se O link também está na descrição Tá aparecendo aqui na tela Porque por lá Você dá uma força pra gente Pra gente continuar Mantendo esse canal de pé Produzindo muitas coisas Pagando todo mundo É sempre importante né galera Tudo que entra Volta pro próprio canal É a forma da gente Atuar os equipamentos Pagar todo mundo direitinho Impostos Enfim né Todos os gastos normais E a gente precisa de você Se puder Contribua tá bom Agora dá pra passar rapidinho Pelos outros nomes do elenco É claro que dá O Ramon Valdez Nosso eterno e querido Seu Madruga Se casou três vezes E teve dez filhos Nossa A sua primeira esposa Foi Hermelinda Andrade Com quem teve dois filhos Já a segunda Foi a cantora Araceli Julián Com quem teve cinco filhos E a terceira Foi Cláudia Akel Com quem se casou Já perto do seu falecimento Em 88 Mas deu tempo De eles terem três filhos Infelizmente Não encontrei fotos Da Cláudia É que a câmera Tá tão velhinha Que parece a minha Vózinha Já o Godinzinho O Horácio Gomes Bolanhos Irmão do X Espírito Foi casado Com Luz Maria Jiménez E tiveram quatro filhos E por mais que a sua vida Fosse muito discreta Eu encontrei uma passagem Bem triste Na autobiografia do X Espírito Um acontecimento Mais que doloroso Ainda estava por vir Edi O mais novo Dos quatro filhos Do meu irmão Horácio Morreu com a tenra idade De quatro anos O menino engoliu Um objeto Que acabou se alojando Em um dos pulmões E foi submetido A uma intervenção cirúrgica Na qual perdeu a vida Agora Quatro décadas depois Ainda tenho a lembrança Da dor amarga Que turvou o rosto De meu irmão Bem como Do cabelo grisalho Que inundou sua cabeça Antes que tivessem Se passado dois meses E isso aconteceu Entre 66 e 68 É muito triste E triste também Foram os últimos anos De vida do Rubem Aguirre O professor Girafales E de sua esposa Consuelo Em 2007 Eles sofreram Um grave acidente De carro E o Rubem Aguirre Precisou ficar Em uma cadeira De rodas E sua esposa Precisou amputar Uma de suas pernas Porém Eu vou entrar Em mais detalhes Em um vídeo Todo dedicado Ao professor Girafales Que sai logo Na semana que vem Não perca Porque está muito bonito E muito emocionante Vou detalhar Absolutamente Tudo sobre isso Então vamos passar Rapidinho hoje Beleza? Mas ainda assim Tem uma passagem Na autobiografia Do Rubem Aguirre Que eu acho linda E quero deixar Essa mensagem aqui Porque cabe muito bem Para o dia dos namorados Essa data tão bonita E aqui ele está falando Sobre a importância De ter alguém ao lado Alguém que também sabe Nos devolver confiança Quando o desânimo Nos domina No meu caso Essa pessoa Tem sido minha esposa E companheira De toda a vida Consuelo Em grande parte Devo a ela Do que fui como ator E o que sou como homem Ela é o meu equilíbrio E já que nem o Edgar Vivar O Sr. Barriga E nem a bruxa do 71 Angelines Fernandes Foram casados Pelo menos não Que eu tenha encontrado Alguma informação a respeito Só sobrou o bochechudo A primeira esposa dele Foi Silvia Salinas Com quem teve os quatro filhos Que vemos nessa foto Silvia, Samanta, Edson e Paulo Depois se casou com Graciela Rivera Com quem teve dois filhos Gustavo e Vanessa Aqui elas estavam no backstage De um show realizado em 78 Na Venezuela E há bastante tempo Se casou com Rebeca Palacios Sendo que estão juntos até hoje Tá Renan, muito legal Mas você não vai entrar na fofoca Eu sei que você está pensando isso Carlos Villagrã, Kiko Florinda Mesa Dona Florinda E aí, teve alguma coisa? Rolou bitoquinha? Rolou alguma coisa? Que ridículo O que eu estou fazendo? Ah, eu já perdi a noção mesmo Vergonha eu já perdi há um bom tempo A noção Aos poucos está indo embora também Enfim Com a palavra O próprio Carlos Villagrã Sim, eles tiveram um rolo Vamos dizer assim Isso não é boato O que é boato É aquela notícia que sai o tempo todo As pessoas falando a respeito De que a Florinda traiu o Kiko com o Chaves Que o Chaves foi furaúlio Aquela coisa toda E não Foram em épocas diferentes Não teve um triângulo amoroso Não teve traição Pelo menos entre os três Que fique claro Porque, né Quando expande um pouco mais A gente sabe que teve Enfim Entre eles Não teve nada Não tem relação Entre a Florinda e o Carlos E a Florinda e o Roberto Roberto e o Kiko Você entendeu, né E aqui eu estou dando uma baita resumida Porque eu só quero responder A pergunta principal Tiveram namoro? Sim Foi palco de tretas E foi por isso que o Kiko saiu de Chaves Alguém largou o outro Não Isso não aconteceu Mas se você quer saber mais detalhes A respeito disso Te indico a assistir esse vídeo Que está aqui do lado Porque eu já destrinchei tudo Sobre essa história Se você é do time Ok, ok Dá fofoca Você vai gostar de ver isso aqui E sempre procure fontes Bem embasadas como Vila do Chaves E a gente se vê no próximo vídeo Nessa mesma hora E nesse mesmo canal